Batata no forno demora 40 minutos pra ficar pronta, mas no micro-ondas eu te ensino a fazer em só 8. Coloque duas batatas num saquinho próprio pra micro-ondas e fure pra saída do vapor. Leve ao micro-ondas por 8 minutos. Coloque o bacon em um pratinho com papel toalha. Leve ao micro-ondas por 4 minutos ou até dourar. Tire o miolo da batata, misture com brie e depois é só rechear. Ai, é claro, finalize com o bacon. Gostou? Gostou?